Música Eu sou o presidente do Comitê Eleitoral e Comunidade da Coalition Yérui-Escanlui-Wallô. Nós estamos à la fin da campanha eleitoral, nós nos rendemos graças ao Tout-Puissant, que nos a donnais realmente l'énergie e a força de poder mener nos atividades. Em todo caso, desde o começo, nós temos menado as atividades. Mas em política, nós temos que ir para as pessoas, e nós estamos indo para a população, então, assim bem na comunidade que no departamento. Nós estamos indo para a comunidade de Vilengara, que é uma das comunidades mais estratégicas, praticamente, a parte da comunidade de Vilengara, nós também temos investido e nós somos confiáveis, porque nós temos senti o problema de mudança que está acontecendo. E na verdade, as dificuldades não se manquem, mas nós podemos gerar. Então, em todo mundo, tudo está bem passado e realmente nos remerciemos ao Tout-Puissant. Souvent, as pessoas não falam do papel do deputado. A campanha, ou bem, em relação aos deputados, a legislatura, ou bem, a legislatura, é muito diferente do local. O local, o trabalho se faz com uma base programática. Nós colocamos, mas, quanto às eleições legislativas, lá, não há de programa, porque nós não temos a intenção, ou bem, a mission de realizar as coisas. Nós fazemos as plenouias, então, em favor da população, porque nós vamos representar a população. Agora, Vilengara, ele tem que, grosso modo, todo é prioridade, tudo é prioridade, tudo é prioridade. A saúde, já, uma comunidade, assim estratégica que Vilengara, fronteira a vários países, nós temos que esse centro de saúde. Alguns nos dizem que, bom, eles querem um hospital de nível 2, mas eu acho que deve ser ambitioso, deve ser para o nível 3. Porém? 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 Porém, porém, não há nada de maiser que nós. Quando nós temos o caso de educação, isso é uma prioridade. Então, os abris provisos que, em todo caso, ganglionam o sistema, porque o canto morado é cada vez mais escamado. E nós sabemos que a realização do canto morado faz parte dos entrantes que nos permitam ter resultados. E, aqui, os pessoas começam tarde, porém, porque as condições de educação não se remuneram para colocar os habitos provisóisos, então, eles terminam tarde. Você vê o que isso faz? Então, isso é um elemento. Então, você vai, sobre o plano de agricultura e de desenvolvimento, todos os países desenvolvidos, eles estão passando, eles estão reglindo os problemas de agricultura. Com os outros exemplos alimentares. Nós temos o Bacin de la Rame, que tem um potencial enorme, mas que não é explorado. Então, isso é um ponto que nós podemos desenvolver no nível da Assembleia Nacional.